Duas grandes agendas, uma agenda que é essa de caráter humanitário, de sensibilidade, de amor ao próximo, que obrigação de quem está na política é perder as pessoas que precisam, é combater a fome, é aniquilar a fome desse país. E o que nós assinamos hoje aqui faz toda a diferença associada aos programas de transferência de renda do Estado. O trabalho social, que a partir de 1º de janeiro agora, vem embora com R$ 450,00 por família, inscrita no programa social, vamos para perto de 60 mil famílias recebendo esse benefício. Hoje assinamos aqui também o PROA 5,00, para a gente poder reforçar o orçamento direcionado, são R$ 10 milhões para a compra de insumos por parte das nossas comunidades indígenas e das nossas comunidades quilombolas. O governo aporta, dando exemplo, com projetos específicos que vão ao encontro do espírito da lei, preservação, produção sustentável, e todas as empresas ou instituições, governos que estiverem de fora, que tiverem interesse em participar de bons projetos para o bioma Pantanal, vão ter no fundo um espaço para angariar recursos e garantir que o Pantanal continue sendo preservado e com aquilo que foi feito ao longo dos 300 anos.